Ei, você tá f***ado com o que, cara? Caralho, eu tô feitando. Caralho, mano, não morre. Puta que pariu, eu vou morrer. Morrer, 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 pera. Para, você tá de rodada, velho. Porra, vai f***, porra, não morre, porra. Não morre, cara. F***, eu vou morrer, velho. O cara tá dando 10 de sorte. Peraí. Nossa, cara, vai ter brito, velho. Caralho, ele é muito chato, velho. Nossa, que pariu. Nossa, três. Nossa, velho, eu tô feitando. Nossa, velho, eu tô feita. Passa. 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 Passa.